Salve galera do canal, estamos de volta com mais um vídeo aqui no Knockout, então já deixa o like e também se inscreve no canal para ajudar o nosso trabalho. Nesse vídeo aqui eu quero falar um pouquinho para vocês de um quadro novo que eu acabei bolando aqui no canal. Para quem acompanha a nossa aba comunidade aqui no canal, eu estou colocando lá sempre enquetes, todo dia eu coloco uma enquete e eu vou fazer um vídeo toda semana trazendo os resultados aqui dessas enquetes. Ao todo serão sete enquetes aí por semana, uma por dia colocando ali detalhado, bem certinho ali as opções para vocês votarem e tudo mais. Sempre de assuntos diferentes, de lutas que ainda não foram casados, de favoritos, será quase igual o nosso respondendo comentário, mas ao invés disso eu vou estar trazendo aqui os resultados da enquete, tá bom? Vamos lá, eu vou colocar na tela aqui a primeira enquete que a gente realizou, que foi essa aí que vai aparecer aí para vocês. Como vocês estão vendo aí na tela, a gente fez a seguinte pergunta ali, enquete do dia, qual dos lutadores abaixo será campeão do UFC em 2020? A gente teve ali Peter Ian com 15%, Paulo Borrachinha 51%, Francis Ngannou 12%, Tony Ferguson 15% e o Jorge Masvidal com 6%. Então, vocês votaram aqui no Paulo Borrachinha 51%, de todas essas opções pessoal, o Paulo Borrachinha agora, como ele está lesionado, então não deve enfrentar agora o campeão. Peter Ian também ainda não tem uma luta aí marcada contra o Henry Serrudo, então provavelmente a gente deve ter o Serrudo contra o Aldo, o Ian deve ficar para o segundo semestre. O Inganu deve esperar o Kornier ou o Niotic, o Tony Ferguson já está com esse title shot aí garantido, mas vai pegar o Nurmagomedov, que é uma pedreira danada. E o Jorge Masvidal deve enfrentar o Usman ou deve enfrentar o Conor McGregor, ou a luta do dinheiro ou a luta do cinturão verdadeiro, já que o BMF é fake, né? Então, a minha opinião aqui sobre todos esses lutadores, eu creio que o Peter Ian deve terminar o ano como campeão. Naquele vídeo que eu fiz lá sobre quem termina o ano de 2020 como campeão, vou deixar em algum lugar esse vídeo aqui, eu apostei no Peter Ian para terminar no Pesugalo como campeão. E eu vou manter essa aposta aqui, cara, eu acho que ele tem sim grandes chances aí de conquistar esse cinturão, cara. Tudo que esse russo vem fazendo é realmente muito impressionante. Então, nessa aqui, eu voto no Peter Ian. Próxima pesquisa aqui que eu coloquei, Conor McGregor ou Donald Cerrone? Quem vence a luta principal do UFC 246? Aqui ficou apertado, hein? 56% para o Conor McGregor e 44% para o Donald Cerrone, cara. É a pesquisa que reflete mais ou menos aí também. Eu coloco 60-40 aqui para o McGregor. Eu acho que o McGregor é o favorito aqui para a luta, cara. O jogo casa bem para o McGregor, na minha opinião. O Cerrone, ele não é um wrestling, ele não queda tão bem assim. Ele usa mais ali as finalizações em oportunidade, quando ele dá um knockdown no lutador. Geralmente, a gente não vê o Cerrone partir para um double leg, para um single leg. A trocação do Cerrone é muito boa. A gente não pode desprezar o cowboy. Mas eu acho que as chances de vitória aqui do Conor McGregor são maiores. São maiores. Eu vejo o McGregor aqui com mais explosão do que o Donald Cerrone. Um cara que tomou menos dano na carreira. O Conor McGregor, ele nunca tomou um nocautasso. Ele foi finalizado na carreira algumas vezes. Enquanto o Donald Cerrone é um cara que ele tem ali já bastante dano. Todas as lutas do Cerrone, ele toma bastante golpes. É um cara bem atingível. Não tem uma guarda tão fechadinha assim. O Conor McGregor tem uma mão esquerda muito poderosa. Eu estou crendo. O meu palpite é que vai no McGregor para essa luta. Mas não subestime o cowboy. Ele pode surpreender também. Próxima pesquisa aqui que a gente colocou, está aí na tela já. Quem tem as chances de vencer o John Jones? Olha só, foram mais de 6 mil votos. E quem ganhou a pesquisa aqui foi o Thiago Marreta com 41%. Dominique Reis pegou 3%. Francis Ngannou pegou 32%. Israel Adesanya colocou 8% aqui dele na pesquisa. Miotic colocou 16% aqui dos votos, pessoal. Não coloquei o Daniel Cornier nessa pesquisa. Porque o Jones já venceu o Cornier duas vezes. Então resolvi colocar opções diferentes. Mas mesmo sem ele estar aqui na pesquisa, o Cornier, na minha opinião, é um dos que mais tem chance aqui de vencer o John Jones. Principalmente se for no peso pesado. Agora dessas opções aqui, cara. Na minha opinião, eu colocaria aqui o lutador que tem mais chances de vencer o John Jones. Eu colocaria o Steve Miotic, cara. O Miotic, na minha opinião, pelo poder de nocaute aqui do Miotic, pelo boxe que ele tem, cara. Eu não creio que o John Jones colocaria o Miotic de costas no chão com tanta facilidade. O Jones seria mais rápido que o Miotic. Mas o boxe do Miotic, cara, é algo fenomenal, cara. Pra quem não lembra, ele já foi Golden Globes. É um cara bem condecorado no boxe. Aguenta pancada. Não creio que o John Jones conseguisse nocautear o Miotic aí de forma rápida na luta. E a mão do Miotic, ela incomoda em qualquer momento. Se a gente casar, por exemplo, o John Jones e o Franz Inganu, o Inganu tem chance, cara. O Inganu tem o toque da morte, um soco do Inganu nocauteia qualquer um. Mas eu vejo o Inganu tendo dificuldades com a velocidade do John Jones. O John Jones conseguiria fazer um jogo de bate-sai. Eu acho que o Miotic já tem um pouquinho mais de velocidade do que o Inganu. E também, o Inganu não defende tão bem essa inqueda. Se o Inganu for quedado pelo John Jones, aquelas cotoveladas. O Inganu de costas no chão ali, cara, ele é uma tartaruga. Então, seria bem complicado. O Adesanya, eu acho que o John Jones aqui teria dificuldades com a trocação do Adesanya. Mas colocando o Adesanya pra baixo, o Jones é mais forte. A diferença física ali entre os dois existe. O Adesanya é um peso médio, que estaria subindo. Quanto ao Dominic Reis, é uma luta que também, eu dou a chance aqui pro Reis. O Reis tem um boxe de bom nível. Mas eu acho que o Jones será favorito aqui contra o Dominic Reis. Contra o Marreta, foi uma luta apertadíssima, apertadíssima. Eu acho que se tiver uma revanche, o Jones não vai fazer a mesma estratégia que é trocar pancada com o Marreta. Eu acho que ele vai vir pra usar o Racing. Ele não usou o Racing na primeira luta. Numa possível revanche, ele sabe que o Marreta tem bons chutes. Principalmente o Low Kick ali, que destruiu aquelas pernas do John Jones. Eu acho que o Jones vai vir com um plano diferente. Pra quem não lembra, na primeira luta com o Gustafson, ele trocou pancada. Na segunda, ele pôs o Gustafson pra baixo e acabou descendo cotoveladas ali no grau de um pound. Eu creio que com a revanche contra o Marreta, ele não vai repetir o plano da mesma luta. Se repetir, o Marreta tem chances de levar. Próxima pesquisa aqui que a gente colocou, essa aqui foi a mais interessante aqui que eu coloquei. Olha só. Qual campeão do Bellator tem mais chances de vencer os atuais campeões do UFC? Douglas Lima, campeão meio médio do Bellator. Venceria Kamaru Usman, campeão meio médio do UFC. 30% votaram nessa opção. Patrício Pitbull, campeão do peso pena do Bellator. Venceria o Volkanovski, que é o campeão peso pena do UFC. 64% votaram nessa opção. Ryan Bader venceria John Jones, que é o campeão meio pesado do Bellator, contra o campeão meio pesado do UFC. 2%. Então, ninguém acha que o Bader venceria o John Jones. Até porque o Bader já perdeu para o John Jones. Rafael Lovato, campeão peso médio do Bellator, venceria o Adesanya, campeão peso médio do UFC. 4%. Então, todo mundo apostando ou no Pitbull, vencendo o Volkanovski, ou no Douglas Lima, vencendo o Kamaru Usman. Eu, sinceramente, cara, eu ficaria mais com essas duas opções. Eu não creio que o Bader venceria o John Jones de forma alguma. Eu não creio também que o Lovato venceria o Adesanya. Para mim, o Adesanya venceria o Lovato com facilidade. O Bader seria atropelado pelo John Jones. O Patricio Pitbull, eu acho que ele tem boas chances contra o Volkanovski. Mas eu acho que o Volkanovski ainda seria favorito aqui contra o Pitbull. Mas seria uma luta bem apertada, realmente. Muito apertada. Colocaria em 55 a 45. A gente tem que respeitar essa mão do Pitbull. O cara nocauteou o Michael Chandler. Então, a gente tem que respeitar bastante aqui o Patricio Pitbull. Já o Douglas Lima contra o Kamaru Usman. Seria um cara que vem do Wrestling, que é o Usman. Que tem uma trocação de qualidade também. Eu acho que o Usman tem condição clara de trocar com o Douglas Lima. E, na minha opinião, o Usman poderia agarrar a perna ali do Douglas Lima. Aqueles chutes do Douglas Lima, eu não sei se iriam funcionar contra o Usman. Então, eu acho que o Usman teria mais chances aqui de vencer essa luta. Então, de todas as opções, aqui eu acho que o Patricio Pitbull é aquele que realmente tem mais chances de vencer o campeão do UFC. Que seria, no caso, o Volkanovski. Para quem não lembra, o Pitbull também é campeão do peso leve. Mas contra o Nurmagomedov, eu acho que não dá jogo. O Khabib venceria o Patricio Pitbull. Eu quero que vocês comentem aí embaixo o que vocês acharam desse novo quadro. Dessa pesquisa que a gente fez. Sugiram novos temas para a gente colocar na pesquisa, tá bom? Se gostaram do quadro, deixa o like. Dois vídeos aí na sequência para acompanhar. Não é inscrito, se inscreve no canal. Eu volto logo mais com outro vídeo. Grande abraço e até a próxima. Tchau.